Eu acho que isso é bem significativo, né, Dalila? A gente poder também trazer para esses meninos essa importância de estar escutando uma música, de estar vendo as séries em inglês, com legenda em inglês. Ou até sem legenda. Ah, é verdade, né? À medida que o estudante se sente mais confortável com o idioma, a gente até incentiva que, de repente, ele pegue, por exemplo, um filme que ele já conhece a história, o enredo, e assista aquele mesmo filme em inglês, sem legenda. Porque aí ele já lembra da história, já faz, consegue fazer associações, e o vocabulário que vai chegando novo ali vai sendo assimilado naturalmente, né? Então, isso que o Kendi falou realmente procede, né? Quanto mais fontes de informação a pessoa tiver, né, de acesso ao idioma, melhor, né? Inclusive, na nossa educação infantil, a gente faz um trabalho nesse sentido, né? A gente estende o aprendizado do idioma para fora da sala de aula, né? A gente tem uma bag, que a gente chama de bilingual bag, que a gente tem itens ali dentro dessa bolsinha que são levados para casa para que a criança possa brincar com os pais, né? Fazer leituras de livros, utilizar o idioma num contexto fora da sala de aula, justamente para ter a oportunidade de usar o idioma como um instrumento, não só como fim, né? Acho que à medida que a pessoa vê o idioma como um meio de comunicação, e não só como um componente curricular que eu preciso tirar uma nota para alcançar uma determinada finalidade acadêmica, isso passa a ter significado na sua vida, né? E é nesse sentido que a gente fala sobre inglês abrindo portas para o mundo, né? O Kendi tem a experiência da dupla diplomação, e acho que para ele isso é muito verdade, porque ele usa o idioma para se comunicar com os professores dele, né? Então, olha que rico isso, né? Ele usa o idioma não só como algo que ele está aprendendo, mas algo que ele está podendo se comunicar por meio dele, né? Então, é muito rica essa experiência, né, Kendi? Então, até no programa, é exatamente isso, eu não estudo inglês, tenho uma aula de inglês, mas é mais parecido com uma literatura, não exatamente inglês. Todas as matérias da dupla diplomação não é para eu estudar o inglês em si, é para eu estudar uma matéria em inglês. É diferente do que só aprender a língua, eu estou constantemente treinando a língua, não exatamente estudando a língua, se é que você me entende. Tem várias matérias diferentes, e todas são, tipo, bem amplas, bem interessantes, e exatamente isso faz eu melhorar ainda mais o inglês, meio que só por osmose, sabe? Só porque por estar lá, eu já vou interagindo com a língua, tipo, vou dar um exemplo, que é a aula de criminologia que eu estou fazendo, uma aula completamente... Criminology. É. Muito chique. Completamente diferente de só estudar o inglês. Então, mas eu estudo inglês, leio todos os slides que passam lá em inglês. Então... Isso, perdão. Isso é algo que nós trabalhamos desde o início, desde a educação infantil, que é justamente essa ideia. Nós não damos aula de inglês, nós damos aulas em inglês justamente, utilizando o CLIO como metodologia, que é o ensino do conteúdo aliado ao ensino da língua. Então, é algo que vem sendo trabalhado com eles desde pequenos e acaba atingindo ali o seu rápido, ele tendo a sua conclusão, o seu desfecho no ensino médio.